Carta para o Enchefes, em nome de todos os estudantes de gastronomia e futuros chefes de cozinha. Obrigada. Obrigada por permitir que tenhamos essa experiência incrível de estar tão próximo de pessoas que nos inspiramos. Obrigada por reunir gente de todas as categorias, etnias, regiões e religiões através da gastronomia. Obrigada por nos abraçar, corrigir, deixar nos falhar para nos melhorar. Obrigada por confiar, proporcionar e patrocinar tantas emoções. Desde 2021, nós vimos, choramos, vimos de perto quem queremos ser e de fato quem jamais seremos. Também vimos o que um dia faremos e o que também jamais faremos. Fizemos amizades incríveis e que não durou somente na temporada do evento. Tivemos a honra de experimentar produtos locais como o açaí e o tucupi, vindo diretamente do Amazonas, ou o carimbó, vindo diretamente do Pará. Também experimentamos a melhor pipoca de canjica do mundo e o queijo canastra, que foi medalha de prata na França. Tivemos a honra de provar do mel, que foi premiado três vezes o melhor do Brasil. Mel Baldoni. E comer os aviõezinhos da Azul, que é oficialmente a empresa aérea do Enchefes. E a Granfino, hein? Que inaugurou uma casa linda e cheia de amor e humanismo para toda a sociedade. Também reencontramos amigos, que estiveram conosco durante todo esse intervalo entre um evento e outro, mesmo morando tão longe e tendo tantos compromissos. No mais, é isso. Chefe Pedro Alex, obrigada por ser o cabeça, o cara que se colocou de frente e abraçou essa causa junto a pessoas tão interessadas e empenhadas quanto a ti. A frase que marcou o Enchefes ano passado foi Juntos somos mais fortes. E a palavra gratidão. Obrigada, Enchefes. Mais uma vez, vocês fizeram parte da nossa trajetória e de uma forma tão linda. Obrigada, Enchefes. Somos gratos. Vamos salvar aqui quem são os professores de Vale do Sol. O meu presente! O presente da faculdade! Olha, trabalha! Isso aí!